E aí o cara ficou bravo o cara então cara da hora aí cara entrou na onda com nós faz o alcaró bacanhas ficar bravo o cara chama os cara de nós cara e os caras que se chama de novo e fala que apoiando a polícia você pode aquele vídeo da cara na ponte marcando a ponte lá acho eu vi os cara discutindo lá os cara não perde um tempo né cara nos prédios e no prédio do meio sem ser o da a a carzinha que é outra eu achei aqui ó tinha aqui com a medida três aqui para você ó aqui para pegar para pegar já tem o cara que eu vou matar ele de pistola se não é aqui é no outro prédio não é aqui mesmo o cara andando no mato sentiu o drama aí parceirão o caralho velho sentiu o drama da 12 pensei que era o C tá jogando sem fone cabaço não tô com fone o cara mas eu pensei que era o cara nas costas aqui tem um kit aqui você tem não vou dropar vou pegar a defesa mesmo assim não gosto muito mais dela para para ruxar não mas na falta de tudo e eu falei para você que tinha um cara aqui tô meia hora falando tem um cara aqui em cima não sim eu vou choque aí que eu vou trocar net um minuto bem isso não beleza eu acho que eu vou ver que eu tô aqui que eu tô caçando uma rede e eu tenho aqui por o caralho Tinha mais tiros lá pra pro fundo, Léo. Vamos, eu vou jumpando. Vamos ali na delegada. Tinha mais tiros aí por aí, velho. Tinha mais tiros lá. Tinha mais tiros lá. Tinha mais tiros lá. Aqui. O que é o bomba? Pode acabar. Vamos vazar não. Vamos pela ponte de novo que vai ter treta ali. O que você acha uma milha longa aqui? Olha o cara aqui. Cadê? Direita ou esquerda. Eu acho que era bot. Era bot. Eu tive até tempo para abrir milha nele. Quase 500 munição ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carro tá ruim né? Virando rápido né? Aham. Mas com aquele dia eu vi. Eu vi a diferença. Tem que ficar aí nessa concha aí Ah, tem E aí E aí João passou perto de novo, passou né? Passou Será que foi caro pra novo, mano? Convém dar uma inspirada Não Acho que vem caro de novo Minha longa sobrando aí Só uma 4 Você quer? Sobrando? É Marquei 5, 4x pro cara Colocitinho, não marcou Beleza Mas se tem já é marcação Pô doce Tive que drope Tava na KM essa 4x Eu tô sem mira na KM Vai jogar de sem mira na KM Cara chato, velho Que negócio Pega aqui, ó Tô zoando 3x aí Porra de 3x Olha lá, agora de 3x Nosso 3x, né? Filho no pelo Bora aqui, ó Vou pedir meu drop É, cê tá de drop, né? É, cê tá de drop, né? Pede aí, cachorro Pede nas casas Pede aí Deixa eu fudir eu, velho Ah, cara chato, velho Tá fudido, eu te quero drop, né? Porra Ump Ai, tá de ump Essa primeira parte dos dedos fica mó duro, né, mano? Até soltava Jogabilidade Beleza É louco, mas a zona de bombardeio só cai onde tem eu e o centro A zona tá procurando, né? Só segue nós, velho É impossível, né? E aí, Gui, quer com a X? Eu achei uma 8 aqui Ah, que show, tô de boa Só quero uma Só tem aqui, com a X Quero uma Não quero uma Eu achei uma Uma holográfica aqui Que oração É... 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 소�菌 É... 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 Mas é... É... Mas é aquilo, mano Você não fala pra roubar é igual a você, tem cara aqui, aonde? aonde? cara ali ó ali Leo, você não ta vendo ali? já marquei cara chato arrumar outra dúvida caiu teu draco? agora na olha outra bomba estou falando caiu, já saiu a fumaça mentira, sei ou não as coisas aqui vem aqui pegar quer car? a w mas você quer car? olá caraca tudo é bom no cu um v 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho 200 munição de Só no drop Ele deixou os 2 Toca com quase 500 E aí Vai lá pegar a carzinho E aí E aí E aí E aí E aí Ué O cara é deitado aqui, mano Sério? Sério Será que é boot? Nossa Não é bot não E aí E aí E aí Não sei É bot não O cara tava esperando Sei lá Não é bot não Com certeza O cara veio do que mano Nem ouviu Eu tava aí olhando Nem ouviu o cara chegar E aí Viu lá no drop O bot não é O bot não é mano O bot nem ficar deitado ali Parado do nada Uhum O cara tava na brisa Não tem Não tem Não tem Lá Ele A Carroja ou é um broto? É um broto Feliz Os caras já Os caras pegam uma carzinha aí Beleza não Não precisa desplanar que nós estamos aqui, né? Tem cara aí? Nada assim não, viado! O cara aonde, mano? O cara só reclama Tá louco Atira no cara O cara só para em lugar errado Atira no cara Só vi o passo dele Atira no passo dele Pare em parede, murinho O cara só reclama O cara joga há 10 anos e não sabe jogar essa bosta O cara só reclama Aí, a WM, ó Pega a WM Fica quietinho Era óbvio que o cara dava aqui É, é louco O cara é chato É, você fica quieto Se não tá com a granada, eu não sei O cara só cai só Não sei, louco Oh, mano Tudo sob controle, cachorro Beleza Tá comigo E o cu ficou como? Piscando Nem sem Wi-Fi Nem sem Wi-Fi, passo Rapaz do céu Tem cara aonde Então não é o guiso aqui Não é o cu, tem Achei que ele tava dentro da casa, mano Demorou pra aparecer os passos pra mim Falei, vou parar aqui Ah, demorou? Eu ouvi a hora que você queria ver sempre na minha casa Eu falei assim, vou parar o carro aqui Já mirando Já tá, já parei mirando na janela, filho Só tava esperando ele aparecer, velho O cara tava aqui no... No ski Vou até lute aí, né Porque aquele cara já tava mirando nós, já Já O Eudu era pra tá mirando nele Já também Eu tava procurando ele, né O cara não cauteando Olha onde ele para o carro Não fala nada, não Tudo sob controle, cachorro Olha aqui, ó Olha lá Ok Pera aí Vai no drop Não vai nada Beleza Chamaram um drop aqui atrás, viu Ah, é? É Eu acho que o cara parou Parou, não foi... O Jeep Não foi aqui não, é um bug, mano É um Jeep não É, do bug Chamaram um drop ali atrás, ali O cara parou lá no barracão, o verde, ó Hm, não tem que fazer Não, não tem que fazer É, o cara parou lá no barracão, o cara parou lá no barracão, o que é? Vai pegar o Jeep dele aqui Aqui Se tem gasolina Olha Passar aqui Tu mata o cara do do bugzinho Bota o marum drope ali em prisão Paranormal. Paranormal. Tchau, tchau, tchau. Dezoitinho vivo O carro é ruim, não dá pra ver nada aqui Ventilhar Olha o carro aqui Como assim? Como assim? Não, não dá pra ver O que é isso mano? Esse cara deve estar de feres mais Estar de feres É o tanto de cheiro que eu errei nisso Ó Vamo ai bebê Mentira Sobe no carro Aonde? Dentro do carro É o vermelho? Aqui, foi 300 Aham Que? Mentira velho Atirando em alguém Acho que eles mataram Acho que era o cara do carro E a safe Aqui É o safe É o safe né? Pegar um fundão dela ai Abraço Tá Tem cara nas suas costas aqui É os caras tirando Vai trabalhar da casa de novo Tem cara nas costas aqui também viu É os caras do carro Léo Não é mano Rapaz eu tava aqui moço Então tá bom Os cara veio daqui de trás lá Atirando Vem, não passei Os caras atiram bem mano Os tiros acertando em mim Os caras atiram bem mano Os tiros acertando em mim Caraca Atropelei o cara Tem mais cara aqui Tem mais cara aqui Caraca 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 Cadê os caras que tava Ali na Caraca Caraca Na direita ali que você falou Caiu Por um sentido hipótico O carro tropeleou o cara, nem vi Quer dizer, na verdade eu vi Mas não sabia que ele ia ficar parado Beleza, gênio, já matei o cara lá, vocês não viram? Vem lá Tá ouvindo ou não? Tô Isso, vai lutear, vai Vai lutear, vai Vai lutear que eu gosto Olha o carro Olha o carro lá Parou no cover? Tá subindo Enfim Enfim Ficando sem bala de AW Mas dá pra ganhar essa aqui Tá na pedra ainda? Vou pegar o carro agora Ah, o louco Quentos tiros Quentos tiros Bombar Não tem mais Ah, não é Tô indo Tô indo Tô indo, mãe Tô indo 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 Ai? Tá. Que bicho.